Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu já estou aqui para falar um pouco sobre os óleos que são ricos nessa molécula que aparece em tantos deles, que é o 1,8-cineol, ou simplesmente cineol, ou então eucaliptol, ou então cargeputol, que são sinônimos desta molécula. Bom, 1,8-cineol é um óxido, né? É uma molécula que vai aparecer em diversos óleos essenciais, em mais quantidade, em menor quantidade, e quando aparece em maior quantidade, acaba trazendo para o óleo essencial propriedades para o trato respiratório, principalmente propriedades pectorante, mucolítica, também antisséptica, mas costumam ser óleos essenciais, que quando aplicados na pele, eles são bastante também analgésicos, pela sensação de frio, e mesmo um pouco anti-inflamatórios, né? E são óleos essenciais que a gente gosta muito de utilizar, porque trazem aquela sensação de abertura da respiração, o nariz parece que fica um pouco mais desentupido, por conta de ativar os receptores para frio que a gente tem na mucosa, e são óleos que têm um cheiro muito familiar também, porque a gente, de criança, acaba tendo a memória de utilizar o Vic Vaporub, que é uma formulação que tem Cineol dentro, né? Ou então, de repente, algum outro tipo de pomada dessas espectorantes, né? Bom, quando a gente está falando de óleos que são ricos em Cineol, a gente vai perceber que tem dois lugares do planeta que produzem uma flora muito rica nesse composto aromático. Primeiramente, a região da Austrália e da Nova Zelândia, que é o berço, inclusive, dos eucaliptos, e depois a região da bacia do Mediterrâneo, principalmente o Mediterrâneo europeu, né? Vamos falar primeiro aqui da região da Austrália e da Nova Zelândia. Então, como eu falei, é o berço dos eucaliptos, os dois eucaliptos mais conhecidos e mais utilizados na aromaterapia são o glóbulos e o radiata, se bem que o glóbulos ainda é muito mais utilizado do que o radiata, porque é um óleo que também é comercializado para a indústria farmacêutica e mesmo como flavorizante, por exemplo, em balas, em chicletes, esse tipo de coisa, né? E o eucaliptoglóbulos também tem muito mais produção do que o próprio eucaliptoradiata. O eucaliptoglóbulos, ele tem uma coisa que é um pouco chata, que é uma nota meio assim de chulézinho, de murrinha que fica quando o óleo essencial seca. Então, são as notas de mais lenta evaporação. Logo que a gente pinga o óleo essencial no lenço de papel, ele é super gostoso, traz aquela sensação muito típica, né? Desses óleos que são frescos, que são camforados, né? O sinal não é uma camfora, mas a gente pode descrever ele como um cheiro camforado, mas aí ele vai secando, você percebe aquela nota meio chulézinha. Eu não sei se isso é uma coisa inerente do óleo ou é o fato dele passar por um processo de retificação em que a quantidade de sineol é de forma propositada, aumentada nesse óleo essencial para que ela atenda aos padrões do óleo essencial para a farmacopéia europeia. Quando esse óleo essencial sai da destilação, ele vai sair ali com o teor do seu 60% de sineol, mas na farmacopéia ele precisa ter de 70%, 75%, 80%, 85%. Então, essa retificação normalmente é feita adicionando-se sineol ao óleo essencial. Sineol que pode ser de origem sintética ou de origem natural. Agora, esse tipo de retificação já não acontece com o eucalipto radiata. Então, o eucalipto radiata, quando ele sai da destilação, ele vai sair e vai ficar com aquela quantidade de sineol mesmo que ele tem, que vai oscilar ali na casa dos 50%, 55%. Existe eucalipto glóbulos não retificados no mercado, mas é difícil da gente comprar porque não existe o interesse do produtor em destinar parte da sua produção apenas para atender esse mercado consumidor. Porque o mercado que vai consumir o eucalipto não retificado é basicamente o mercado da aromaterapia, que é um mercado muito menor do que o mercado farmacêutico, cosmético e de indústria alimentícia. Agora, existem outros eucaliptos que também são bastante ricos em sineol, eles apenas não são muito comuns, pelo menos a gente comprar aqui no mercado brasileiro. A gente vai ter o urofila, a gente vai ter o robusta, a gente vai ter o eucalipto smith também. Mas para ficar ali na região da Austrália e da Nova Zelândia, a gente tem outras plantas que são bastante interessantes na quantidade de sineol. Melaleucas são um gênero dessas plantas que costuma dar bastante sineol. A melaleuca mais famosa de todas, a alternifolia, que é o titri. O titri, inclusive aqui no Brasil, quando ele é cultivado, ele até possui uma quantidade maior ainda de sineol do que o próprio titri cultivado na Austrália, mas é uma planta australiana. E eu gosto muito do titri como óleo respiratório e não apenas como óleo antisséptico que ele é utilizado. Por exemplo, com crianças, quando existe uma preocupação de utilizar um óleo que seja muito rico em sineol com crianças, porque é um óleo que pode dar uma constrição respiratória, uma parada respiratória, ou então quando a gente tem uma preocupação de utilizar com pessoas que têm algum histórico de convulsão, o titri acaba sendo uma opção bastante segura, porque a faixa de sineol nesse óleo essencial é relativamente baixa em comparação com os eucaliptos de 50, que produzem 50, 60% de sineol. Outro óleo essencial que vem de uma melaleuca é o Niaoli, que é a melaleuca aqui em Quernévia. Niaoli produz alguns quimiotipos, mas existe um desses quimiotipos, que é o quimiotipo sineol, que eu acho que é o que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Então é um outro óleo bastante interessante. Agora o sineol, o Niaoli, tem essa notinha de chulé como tem no eucalipto glóbulos. Não é um óleo que as pessoas agradam assim, de primeira não. O titri acaba sendo, acho que, até mais agradável efetivamente do que o próprio Niaoli. E depois a gente vai ter a melaleuca Cajeput, que é o óleo de Cajeput, que também é um óleo com uma quantidade interessante de sineol, muito utilizado também para essas questões respiratórias e infecciosas. E depois vai ter um outro óleo, que já é um óleo um pouco mais específico, um pouco mais caro, raro de se encontrar no Brasil. Algumas marcas comercializam aqui, que é o óleo de fragônia. Também é um óleo que tem uma quantidade de sineol interessante e vem dessa região do mundo. Bom, aí outro lugar que acaba produzindo bastante plantas aromáticas ricas em sineol, pelo menos em que um dos compostos majoritários é o sineol, como eu falei, é a bacia do Mediterrâneo, principalmente o Mediterrâneo europeu. Então, a gente vai pegar as ervas da família das lamiaces e você vai encontrar uma penca delas que produz sineol. De primeira, a gente vai lembrar do rosmarinos officinalis, que é o alecrim verdadeiro, que tem um quimiotipo sineol, mas a gente vai encontrar sineol também em alguns outros quimiotipos desse óleo, principalmente o quimiotipo cânfora, o que menos vai ter sineol e cânfora vai ser o quimiotipo verbenona, acetato de bornila. Depois a gente pode pegar, por exemplo, tomilho, você tem tomilho mastichina, por exemplo, é um tomilho rico em sineol. A gente vai pegar no gênero lavândula, tirando a lavândula gostifólia, você vai pegar lavandim. Lavandim, normalmente, tem teores interessantes de sineol. Lavandim super menos, tem uma baixa quantidade de sineol, mas se você pega ali o lavandim abriales e o grosso, até já dá pra gente dizer que são óleos respiratórios pela quantidade que vai ter de sineol. Depois você vai ter a espécie da lavândula spike, desculpa, lavândula latifólia, que é a lavanda spike, vai ter a lavanda estoeca também e a gente tem o cultivo aqui no Brasil de uma espécie de lavanda que também é rica em sineol, que é a lavanda dentata, né? A lavanda dentata que é uma lavanda bastante interessante porque não tem ninalol no óleo, a gente tem cânfora, a gente tem fechona e a gente tem sineol. É um óleo muito respiratório, muito relaxante muscular também e pra alívio de dores musculares e articulares, né? Mas a gente vai encontrar ali no Mediterrâneo alguns tipos de orégano que podem ter também sineol, a gente pode encontrar manjericão também com algum teor de sineol e a gente vai encontrar algumas sálvias, não a esclareia, mas outros tipos de sálvia que também vão ser ricas em sineol, isso pra falar das lamiaces. Agora, se a gente quer pegar um óleo bem interessante daquela região que tem sineol, é o louro, né? O louro, ele tem duas produções em termos de metabólito secundário, melhor, de extração pra obtenção de metabólito secundário. A gente vai ter a extração por destilação das folhas pra obtenção do óleo essencial e existe a pensagem das bagas do louro pra obtenção do óleo fixo, né? Mas a gente tá falando aqui do destilado das folhas. O que é muito interessante no louro é porque é um óleo que mistura esse frescor do sineol, mas ele tem uma nota especiada de fundo que é muito legal. Então ele é um óleo que em vez de ser mais frio, como costumam ser os óleos que são muito ricos em sineol, porque a molécula ela é fria, né? Ele é um óleo que traz um calor, que traz um quente, que traz um aquecimento, né? Então o louro tem essa particularidade e ele é muito interessante. Agora sim, o louro é um pouco alergênico, ele é rico em lactonas, ele pode ter também um pouco de metil eugenol, que confere uma certa toxicidade ao óleo essencial. Mas nada pra gente se preocupar se você fizer um uso, assim, limitado no tempo, com uma diluição bem certinha, bem tranquilo da gente utilizar. E aí depois a gente pode lembrar de alguns óleos que são ricos em sineol, que são produzidos em Madagascar, inclusive de plantas que são nativas da ilha. Se você pega, por exemplo, Ravintzara, existe uma variedade de Ravintzara que cresce lá em Madagascar, que é um canforeiro que produz um óleo quimiotipado pra sineol, né? Então é assim na mão o canfora que a gente acaba chamando de Ravintzara. É um óleo com uma quantidade, eu não me lembro muito bem, mas acho que fica na casa dos 30%, 20 e poucos, 30% de sineol. Talvez um pouco mais, talvez chegue a 40%, eu realmente não tô me lembrando de cor aqui, a cromatografia. Mas é um óleo que costuma ser indicado na tradição francesa pras questões respiratórias com crianças pequenas, né? Eu acredito que ele deveria ficar na mesma contraindicação de um eucalipto glóbulos ou radiata, mas muitos autores franceses acham que não, né? Como eu falei, assim, em termos de óleo respiratório, pra criança eu prefiro o titri, que eu acho que é um óleo muito tranquilo da gente utilizar. Depois, em Madagascar, existe também um outro óleo, que aí é um óleo caro, raro, difícil da gente comprar aqui no Brasil, que é o óleo de saro. Mas é um óleo muito legal também, desse que tem uma quantidade de sineol que é relativamente tranquila pra gente utilizar, com públicos de exceção. E, curiosamente, é um óleo essencial que é citado aqui e ali na literatura pra estados depressivos, né? No modo geral, se a gente for dar uma olhada na literatura, quando eu falo literatura, eu tô falando tradição francesa, que é a que eu mais conheço. A gente vê muitos óleos que são ricos em sineol, citados pros estados depressivos, citados pra isolamento, pra solidão, pra estados em que a tristeza é um traço bastante presente. Por quê? Justamente porque sineol é uma molécula que coloca em movimento, é uma molécula respiratória, é uma molécula de abertura, né? De expansão da caixa torácica. Então, se pegam essas propriedades que a gente observa no plano orgânico e transfere-se essas propriedades pra o plano mais sutil, espiritual, anímico, né? Por isso é que são óleos empregados pra quando a pessoa se sente muito enclausurada dentro de si, solitária, ou então nos casos em que a pessoa não consegue se expor por uma dificuldade de falar, de se colocar, né? Uma timidez, por exemplo, né? E o saro, então, aqui e ali a gente encontra a própria raven de saro algumas indicações pra esses estados depressivos, o que eu acho bastante interessante. Agora, existem outros óleos bem específicos que são, assim, até com teor legais de sineol, que, por exemplo, é a murta, né? A mirtus comunis. A murta, ela produz dois quimiotipos conhecidos. Um quimiotipo, que é acetato de mertenila. Essa murta é mais conhecida como murta vermelha. E a murta, que vai ser o quimiotipo sineol, é conhecida como murta verde. É um óleo muito respiratório e é uma planta muito cheirosa, né? E bem interessante também pra gente utilizar quando a gente quer alguma coisa mais suave no sineol. Depois, um outro óleo que talvez algumas pessoas conheçam é o galangal. O galangal é interessante porque ele é um óleo que ele é um pouco... Ele é mais ou menos como se fosse um louro, porque ele tem um geladinho que é meio quente, né? Um óleo muito interessante pra circulação também. E depois tem um outro óleo que é, assim, interessantíssimo, que eu acho que é um óleo inigualável e inimitável no seu cheiro, que é o óleo de cardamomo. É legal porque o cardamomo é um óleo de semente. E a maior parte desses óleos que eu mencionei aqui são óleos produzidos nas folhas, né? E quando a gente vai pra questão sutil da assinatura do vegetal, e a gente fala, por exemplo, em óleo de folha, a folha é um órgão da planta de transformação. É o processo de fotossíntese que eu tô me referindo. E a semente é um órgão da planta que contém a própria planta que irá nascer. Então é um órgão que, na esfera sutil, a gente associa com começos, com oportunidades, com futuro. De certa maneira também com a nutrição que você precisa obter antes de florescer, antes de desabrochar, antes de crescer. Os óleos de sementes, quase sempre eles são óleos digestórios, estomáquicos, né? E os óleos de folha são óleos realmente utilizados para esses processos de transformação. Então, entre esses óleos todos ricos em cineol, o cardamomo tem essa particularidade de ser um óleo de semente. Mas ele é um óleo que faz a gente salivar, ele tem notas que são pouco frutadas, um pouco especiadas. É um óleo inimitável, né? Inimitável, muito difícil você reconstituir um cardamomo na sua totalidade, né? Porque realmente ele é um óleo bastante complexo. E é um óleo que eu acho que é interessante. Então, de fato, quando você tem um problema respiratório e de repente ele está te deixando um pouco mais prostrado, porque você perde o apetite, esse tipo de coisa. E poderia ser utilizado também com crianças. E aí, só uma nota, porque eu não sei se de repente você está ligado nessa questão que eu estou falando da contraindicação com criança. A recomendação que a gente segue aqui na Casa Mai, na minha escola, é a do Instituto de Serran, né? E lá no Instituto de Serran, a contraindicação dos óleos que são ricos em cineol, lá se fala de eucalipto globo, eucalipto radiata, mas eu enfiaria a rabin de sara também no meio do caminho, que é a seguinte, você pode até 3 e 6 anos de idade, a gente pode colocar no ar atmosférico, tipo num difusor ambiental, nada exagerado, né? E também nada por muito tempo, mas é possível utilizar. Mas até 3 anos de idade, com a criança, diluição máxima 0,5%, até 6 anos, diluição máxima de 1%. Sendo que, do modo geral, a gente não utiliza o óleo essencial abaixo dos 3 meses de idade. Então, essa contraindicação é justamente por conta dessa característica que esses óleos têm, de poderem, assim, de ter um potencial de provocar uma parada respiratória nas crianças, justamente por conta de serem óleos muito gelados, né? A hortelã tem a mesma contraindicação. Mas isso é sobretudo quando você tem esses óleos, como o eucalipto, que é muito rico em cineol. Se a gente pega um cineol num óleo que está muito bem, assim, gentil nas outras moléculas que vão fazer a vizinhança desse cineol, que está muito equilibrado nesse potencial frio, aí a coisa fica bem mais tranquila. Às vezes até tem moléculas que dão, assim, faz um contraponto ao fato de que o cineol é um óleo, é uma molécula também neurotônica, né? E às vezes você tem um pouco estimulante, você tem algumas composições químicas de certos óleos essenciais em que esse potencial mais estimulante do cineol está até contrabalanceado com linalol, por exemplo, alguma coisa assim, algum éster e tal, né? Mas é interessante você ficar de olho em relação a isso. Então veja que quando a gente está falando de óleo respiratório, por conta de cineol, não precisa ficar preso em eucalipto, que tem diversos sabores pra gente experimentar, né? Um mais gostoso do que o outro, um mais caro também do que o outro. Sempre tem essa questão. E aí, só pra não deixar passar, eu acabei falando dessa questão um pouco estimulante do cineol. Essa mesma contraindicação de eucalipto glóbulos, radiata, raventissara, que a gente teria com os alecrins, né? Canforado e tal, e cineol, que a gente teria com crianças, a gente também precisaria ter com pessoas que têm histórico de convulsão e os epiléticos, né? Porque justamente são óleos excitativos pro sistema nervoso, né? E aí, assim, tem uma penca de pesquisa falando do cineol pra memória, né? Principalmente a memória de trabalho, de deixar o raciocínio um pouco mais esperto. São testes que eles fazem ou pra lembrar palavras que são ditas ou então pra verificar a rapidez do raciocínio matemático, que você tá fazendo conta no computador, né? Mas eu tendo a ver, assim, pesquisas, até uma última que saiu, que ficou muito famosa no ano passado, de enriquecimento olfativo, que o cara lá conseguiu, sei lá, 200% de melhora na memória e tal. Tem uma entrevista do autor dessa pesquisa, de um dos autores da pesquisa com Serran, eu tendo a achar, assim, que o negócio é cheirar. Cheirar é que faz a coisa funcionar aqui dentro do cérebro. Mas, enfim, tem, de fato, essa propriedade de ser um óleo que inibe a ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima, né, que degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo, né, nos processos, não apenas esse, mas de consolidação de memória, raciocínio, atenção e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, na minha cabeça, cheirar é que é a coisa. E aí você tem diversos óleos pra você formar, então, esse teu repertório cineolado, né? E acho que vale a pena você um dia chegar numa loja e sair cheirando os frasquinhos todos pra encontrar o seu óleo rico em cineol preferido. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Até mais.